E agora a gente fala das eleições 2018. TRE já começou a preparar as urnas para o próximo pleito que acontece no dia 28 deste mês. Apesar de menos candidatos, os procedimentos são os mesmos. No próximo dia 28, 1.577.058 eleitores de Sergipe voltam às urnas para escolher o governador e o presidente da república que irão ocupar os cargos pelos próximos quatro anos. Nessa segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral deu início ao processo de geração de mídias. Todas as urnas receberam carga no primeiro turno, só que agora no segundo turno a gente precisa informar para as urnas quais os candidatos que transitaram, que vão estar no segundo turno. No segundo turno no nosso estado nós temos dois cargos, governo e presidente. Outros estados só tem presidente. Então por isso que nós precisamos informar para a urna que nós temos esses dois cargos. Apesar do número de candidatos agora ser bem menor que o primeiro turno, o procedimento adotado é o mesmo e isso demanda mais profissionais para um curto espaço de tempo. A gente testa todos os componentes da urna, a gente testa o teclado, o som, se tiver sem bateria a gente tem que trocar, se tiver sem bobina a gente tem que trocar, então a gente revisa a urna como um todo. 6.141 urnas passarão pelo processo de geração de mídias aqui no TRE. Pouco mais de 1.200 compõem o efetivo reserva para casos de troca. A previsão é que tudo seja encerrado até a próxima segunda-feira, dia 22. A partir do dia 23 a gente começa a enviar de novo as urnas para o interior. Então 23, 24 e 25 as urnas vão para o interior do estado. E no sábado, no dia 27, nós fazemos a movimentação das urnas para a capital.